Oi gente, tudo bem com vocês? Esse ano mais um vídeo aqui no canal Como você viu aí no título eu vou vlogar aqui a meia noite a gente vai mostrar pra vocês a nossa rotina da noite O Marquinhos acabou de chegar do trabalho tomou um banho pra poder dar uma relaxada né Marquinhos? E agora eu vou fazer janta Marquinhos vai fazer o que Marquinhos? Ainda francesa A gente vai fazer uma mistureba que tem um monte de restinho na tabadeira Claro, é todo, é um trê, dá um trê, dá um trê Aí tudo E engraçado, é a comida de ontem de ontem, de ontem, de ontem e é tudo frango É o restinho de coisas que foi sobrando ali na geladeira, a gente vai usar tudo hoje porque aqui nada se joga fora, tudo se recicla Se come mesmo Então a gente vai ajeitar aqui as coisas Vou limpar aqui, já estava limpo, já tinha limpado tudo aqui mas a Emily fez bolo de cenoura Gente, a Emily está arrebentando no bolo, cara, ela faz um bolo melhor do que eu Então deixa eu parar de falar porque eu falo demais E vamos começar aqui a mostrar pra vocês a nossa rotina da noite Gente, aqui as sobras que a gente falou pra vocês A família Tem filé de frango aqui, já temperado Sobrou E tem coxinha de frango com coxa Uma misturada toda que a gente fez ontem e sobrou Isso aqui é uma família Ah, qual é a família? Mostra aqui Esse aqui é a coxa do frango Ah, a coxa do frango O pai Essa é a coxa do filhote Ah E esse é o peito da mãe Ah, então É a família É pra rir? Não, é a família Isso foi um Um triplo assassinato Não, e o melhor de tudo que ele fala As palhaçadas dele sério Como se fosse verdade Isso é uma coisa muito séria Ah, pode ir Que eu sei que você quer rir Vou virar vegano Pode ir que eu sei que você quer rir Ah Tadinho O frango estava lá Comendo seu milho Aí vem E pega aquela pata dela Olha que senhora triste Para, Marquinhos Ela está tentando falar pai Rindo de quê? Isso é uma coisa séria Estou rindo de você Isso é sério? Ah Tadinho do frango Tadinho da penosa Ah, é? Marquinhos vão Dona penosa Seu filhote Seu marido Ai, ai Só o Marquinhos mesmo Vamos fazer janta Que essa cena já A tambireira do vídeo Vai ser o Luto Marquinhos Tadinho Vamos fazer janta, Bruna Você já está falando besteira demais, Bruna Eu que estou falando besteira Vamos fazer janta, Bruna Vou começar a comprar pepino Vou fazer em casa É, eu gosto Eu gosto Compre assim que eu gosto Você que não gosta Ele fala besteira Você ainda fala aquilo que estou falando de besteira Vambora, você está falando muito besteira Tá, vamos então Vamos pular resto Vamos colocar os frangos para cozinhar na panela de pressão Porque a gente vai fazer ele a milanesa Então a gente vai colocar para cozinhar Para não correr o risco de ficar cru por dentro Vamos botar tudo junto, gente Como é o resto de ontem, vai ser tudo junto O peito Peito também não, né amor? Oi? Só a coxa, né? O peito não precisa botar para cozinhar, não Só a coxa A coxa a gente vai jogar lá e vai cozinhar tudo junto Marquinho ali fazendo uma arte Arte Tinha umas lâmpadas lá de LED no trabalho dele Que não iam usar mais Aí ele trouxe Diz ele que vai fazer Tu vai fazer o que com esses LED? Porque até agora eu não entendi Vou acertar Vai acertar para quê? Para botar lá Para botar lá, gente? Em casa Ah, ele está falando que vai acertar para botar lá em casa No quê? No rebaixamento? Sei lá Aí ele está aqui tentando fazer outro Ei, Marquinho! Marquinho! Não brinca com essas coisas não, Marquinho Não brinca não com isso é coisa séria Pronto, gente Já cozinhou As coxinhas já cozinharam Agora é só empanar e fritar Vou botar ali, ó Para cozinhar as batatas E fritar elas Fazer batata corada Também Então eu vou cortar a batata aqui rapidinho E vou botar elas para cozinhar Eu não sei se a Bruna mostrou Mas ela já botou o arroz no fogo Também Agora eu vou começar A fazer o molinho Vou chamar a Emily para me ajudar Fazer o molinho Para a gente poder empanar As coxinhas E a mamãe Emily fez aquele creminho Que o Marquinho mistura Para poder Fritar o frango Fazer o frango da melanesa Eu fiz aqui já a saladinha Fiz pouco Porque aqui em casa, né? Como vocês sabem Não é todo mundo que gosta de salada O Marco Brunemannel está ali vendo o vídeo Não sei se está dando para ver Que está escuro E a Evelyn Emily está aqui Dá um oi, Emily Tu já apareceu, né? Fazendo creme com o seu pai Não, eu não chamo Ah, tá E a Evelyn Está aqui fazendo O trabalho da escola Tem que entregar amanhã Trabalho sobre os escravos O termo da escravidão O termo da escravidão no Brasil Aí colocou aqui numa cartuninha Bonitinho Aí ela está escrevendo aqui O texto Não sei se é dando para vocês verem Sobre os escravos A janta ficou pronta E coloquei Fiz salada que já tinha Alface e tomate Que eu tinha comprado essa semana Batatinha O frango que a gente fez A gente fritou Colocou o molho Colocou um pouquinho de queijo Por cima Colocamos no forninho Ficou assim Ficou uma mistura De coxa Coxinha E filé de frango Eu peguei aqui um pedaço Do filé de frango E está vendo Uma mistura Das coisas que tinha na geladeira A gente conseguiu fazer uma juntinha Bem gostosinha E agora eu vou lá para a sala Que a gente está assistindo série lá Volto para falar com vocês Estamos vendo a série O 100 Que é a série do Marquinhos Não é minha série É a série do Marquinhos Mas eu estou vendo Para poder acompanhar ele Não gosto muito dessa série Mas eu vejo para acompanhar ele Né Marquinhos E gente é horrível comer no chão Ou no sofá Mas a gente está sem mesa Deixa eu ver aqui para falar com vocês Vou falar rapidinho Senão a minha comida vai esfriar A gente tinha mesa Mas quando eu me mudei Dessa casa aqui Para o apartamento do meu sogro Não tinha espaço para colocar mesa Então eu joguei minha mesa fora E quando eu voltei para cá Eu voltei sem mesa E não comprei a mesa Porque a gente está com construção E vou deixar para comprar mesa Depois que eu colocar piso lá na casa Não fazer o embolso Porque a casa sem o embolso E sem piso Acaba com os móveis Então eu não vou nem comprar nada Agora de móvel Vou comprar só depois Que eu fazer o embolso da casa E colocar o piso lá na casa E deixa eu parar de falar Vou jantar aqui Senão minha comida vai ficar gelada Agora eu vou limpar aqui a cozinha Vou lavar essa loucinha Limpar o fogão E varrer aqui o chão A gente ficou lá vendo série Nos dois episódios E agora já são 10 horas da noite Aí a louça que está aqui É mais mesmo o que sujou Para fazer a janta Porque cada um lava o seu prato As crianças lavam o prato O talher e o copo que eles usaram E eu lavo o meu do Marquinho E o que sujou Para poder fazer a janta I know my limits You can break me down But I will stay till the finish line And I've been counting minutes For quite some time now Just to see you again And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again To see you again Acabei aqui de limpar a cozinha Está tudo limpinho E as crianças já foram deitar Para dormir Porque amanhã eles têm aula Só é a Manuela que não tem aula amanhã E o Marquinho também já está lá no quarto Então agora eu vou ir deitar Agora eu vou dormir abraçadinha Com o marido Conversar um pouco Porque sempre na hora de dormir A gente vê algum vídeo Que a gente gosta A gente conversa um pouco Tem o nosso momento ali de casal Que é muito importante para o casamento Então é isso Agora eu vou ir lá para o quarto Que o Marquinho já está lá me esperando E até amanhã Gente bom dia Eu acabei de acordar Então ignore aí a minha voz Meu rosto assim Meio lixado Eu voltei aqui só para finalizar esse vídeo Ontem eu vim para o quarto Fiquei um pouquinho aqui com o Marquinho A gente conversou um pouco Como eu tinha falado com vocês E depois a gente foi dormir Espero muito que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo novo Para fazer parte dessa família E você que está chegando agora aqui no canal Seja muito bem-vindo E é isso gente Tchau tchau Beijão E até o próximo vídeo Porque agora eu vou levar as crianças para a escola Tchau tchau Tchau